Bom, de volta com o VIP deste domingo e agora o assunto é psicologia positiva. Quer saber o que é isso? Então fica aí que o Eduardo Carvalho vai bater um papo com o psicoterapeuta Claudemir Oliveira. Ele esteve em Cuiabá para uma palestra sobre o tema para mais de 600 pessoas lá no Centro de Eventos do Pantanal. Psicologia positiva fala muito sobre o comportamento das pessoas, principalmente no mercado de trabalho. Eduardo Carvalho, aliás, tá bonitão, hein rapaz? Tá charmoso com esse grisalho, hein? Obrigado André. Claudemir, teu currículo é um currículo de peso, mas você não nasceu com esse currículo. Eu gostaria que você contasse para eles aqui um pouquinho da tua história. Eu vou dar só o start. Com 13 anos de idade, dê um clique na tua cabeça e você falou, vou mudar de vida, vou mudar isso. Vou mudar, vou mudar. Conta essa história. Eu vou mudar essa história. Eu tinha meus 13 anos de idade e eu cheguei à conclusão que eu não queria mais o meu pai e minha mãe pagando conta. E aprendi através dessa história, que através do sonho de ajudar meus pais, eu acabei ganhando um grande presente maravilhoso, que é a educação. Que ela ninguém te tira, cara. O que é o meu objetivo? É ensinar as pessoas a ter grandes sonhos? Grandes, gigantes se possível. Já que temos que sonhar, temos que sonhar alto, na verdade. Eu costumava dar aula na SPM em São Paulo, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e eu fiquei conhecido lá como professor dos morangos. Porque eu usava uma analogia para os alunos de que na vida tudo é como você plantar alguma coisa que você gosta. O teu sonho é ter morango? Você tem três coisinhas para fazer para dar certo. Você planta o teu sonho, você trabalha, trabalha, trabalha e trabalha no teu sonho e só depois vem a colheita. O segredo é esse. A palestra que você fez em Cuiabá, inclusive a agenda dele é uma agenda vastíssima, lotadíssima para os próximos três anos. A Ana Paula Cardoso da APB conseguiu, ele teve um furo na agenda, ela estava lá em Orlando, nos Estados Unidos, e ela imediatamente fechou com ele para trazê-lo em Cuiabá. É a primeira vez em Cuiabá. É a primeira vez em Cuiabá e é uma notícia muito interessante. É a primeira vez no Brasil que esse tema psicologia positiva é usado dessa forma corporativa. Isso é algo extremamente inovador no Brasil e eu fiquei muito feliz de fazer isso com a Ana Paula porque é uma profissional de alto gabarito e que em menos de dois meses conseguiu colocar um evento para mais de 600 pessoas. Então, maravilhoso. Antes de você falar mais um pouquinho a fundo, eu queria aproveitar a tua história de vida, que começou com 13 anos, deu um clique, decidiu sonhar alto, traçou um objetivo, criou uma estratégia e está aí, vencedor. Eu vejo muitos pais reclamarem, pais que hoje tem posses, que fizeram o que você fez lá atrás, conseguiram conquistar um patrimônio, um espaço e veem os filhos sem sonhos, os filhos sem sonhos. Os filhos não querem continuar o que o pai começou, os filhos não se encontram. Então, o filho do pobre tem essa vantagem, né? Porque ele tem o que buscar, ele tem que jogar a pedra para correr atrás. O filho do rico, como é que os pais que hoje têm uma situação mais vantajosa lidam com isso? É interessantíssima essa sua pergunta. Inclusive, existe uma história bem rapidinha que eu vou contar do cara que é milionário e leva o filho para um local pobre e ele queria mostrar para o filho dele quão rico eles vieram. Queria mostrar a pobreza. E aí o moleque vai lá, observa tudo, o pai mostrando, ele vai saber o que é pobreza. Ele vai saber quão rico nós somos. E aí, na volta do carro, o pai chega para o filho e fala, filho, fala um pouquinho qual foi a sua experiência. Esperando que o filho falasse, nossa, que tristeza, pai, que pobreza. E ele fala, pai, como a gente é pobre. Como assim? Não, pai, é que, olha, enquanto a gente tem dois cachorros, o pessoal ali do sítio tem dez, quinze. Enquanto a gente tem uma piscina lá na nossa casa, eles têm rios. Enquanto a gente tem uma árvore, duas árvores, isso é uma floresta. Então, psicologia positiva tem muito a ver com isso. É como você enxerga a coisa. A mesma cena. Olha que interessante. Não é por acaso que eu estou com esse copo aqui. Eu uso na minha palestra, eu usei ontem, ou na palestra aqui em Cuiabá, o seguinte. É a visão meio cheio e meio vazio. Psicologia positiva tem provado que as pessoas que veem o copo meio cheio sempre enchem e transbordam. E as pessoas que veem o copo meio vazio, esvazia, esvazia, esvazia. E a parte mais difícil, Eduardo, dessas famílias que têm posse, os filhos recebem absolutamente tudo, é que eu costumo dizer nas palestras que o gosto da vitória, cara, está no sofrimento. Ou seja, o gosto da vitória está em toda dificuldade que você leva até chegar à vitória. Uma vitória sem trabalho, sem conquista, ela não tem gosto. Então o gosto da vitória é proporcional à dificuldade de você chegar à vitória. Você começa a palestra falando das crianças. Exatamente. Eu uso esse exemplo das notas, né? A criança chega em casa com dez notas, só por exemplo, né? E a criança tem nove notas maravilhosas e uma ruim. O que que acontece? O pai e a mãe, pau na criança. Destrói a autoestima do Joãozinho. Não faça isso. Porque ninguém é gênio, é impossível você saber absolutamente de tudo, né? Então, psicologia positiva é simplesmente tocar nesse assunto da nota ruim, entendeu o problema? Mas a grande pergunta, a grande lacuna que existe na sociedade hoje e que podemos mudar isso é o que que nós fazemos a respeito do dez de matemática que o teu filho fez. O que que você está fazendo com aquele nove de inglês que o teu filho fez? Nada, não é verdade? Você pega no pezinho dele naquela nota ruim. Isso é um erro grave, porque a criança cresce com essa sensação de injustiça. Se eu faço o bem, então nem aí. Se eu faço o ruim, todo mundo vem ali. O mundo corporativo, que eu falo muito na palestra, acontece a mesma coisa. Por exemplo, você que está aí do outro lado, telespectador, diretor, executivo de uma grande corporação. Você sabe o que eu vou falar agora. Você trabalha dez, quinze anos para essa empresa, é o melhor funcionário do ano, traz resultado todos os anos. Você é a estrela da empresa. Comete um erro. Cometa um errinho lá para você saber o que vai acontecer. A mesma cena que acontece em casa, com o Joãozinho, acontece agora. Todos os teus sucessos desaparecem. Independente do cargo, né? Independente do cargo. É o mundo, é o ser humano. Vamos falar do fato e do boate. É, fato e boate. Eu escrevi uma coluna, eu tenho uma coluna nos Estados Unidos chamada Psicologia Positiva, que eu fico fascinado como as pessoas ouvem coisas e muitas vezes não são reais. São fofocas. Não são fatos. Quando alguém chegava para Sócrates e queria dizer alguma coisa para Sócrates, ele sempre falava assim, vai ter que passar por alguns filtros. Na história, na filosofia grega, são três filtros. Eu resumi para dois só. Para mais fácil. Dois só. Primeiro, ele perguntava ao cara, vem cá, o que você tem para me dizer é um fato ou é uma fofoca? Se a pessoa falasse, não, eu ouvi dizer, alguém me falou. Eu falava, não, isso não é fato. Você está trazendo algo que não está comprovado. Alguém te falou que alguém falou. Não. Então, não é fato. Não fala, eu não quero ouvir esse fato. E o segundo filtro é o seguinte, ele falava o seguinte, vamos supor que isso é um fato. Ele perguntava à pessoa o seguinte, esse fato, que já passou pelo primeiro filtro, não é fofoca, é um fato. Ele vai trazer alguma coisa boa para a nossa relação? Esse fato que você está trazendo vai melhorar a sociedade? Esse fato, você vai me falar, vai melhorar o nosso ambiente do trabalho? Esse fato vai melhorar? Não, eu não quero saber, que é o filtro da bondade. Só mais uma coisinha que eu queria te falar que é muito importante. Eu tenho um slide da minha apresentação que fala assim, sonho grande igual a preço grande. Sonho médio igual a preço médio. Sonho pequenininho, preço pequenininho. Essa é a vida. Se o teu sonho for grande, meu amiguinho, vai ter que pagar o preço grande. Relativo. Não pechinche. Não existe pechincha para os teus sonhos. Vai ter que pagar o preço. Eu vejo um monte de gente escolhendo álcool, mas não quer pagar o preço.